A praça, a estátua, as homenagens estão espalhadas em todos os cantos de Salzburgo, a terra natal de Mozart. A casa onde ele nasceu e viveu até os 17 anos está intacta e virou museu. É um dos mais visitados da região. No centro da cidade, escondida em meio a essas pequenas ruas, está uma das principais curiosidades que envolvem o músico. Ela fica escondida nesta confeitaria e não tem nada a ver com partituras. São os Mozart Kugels, bombons famosos no mundo inteiro há mais de um século. Quem nos conta a história é Martin. O tataravô dele inventou o doce há mais de 100 anos. A marca foi uma bela jogada de marketing, numa época em que o nome do músico ainda não era usado comercialmente. Chegou a fama. 15 anos depois do lançamento, o bombom ganhou medalha de ouro num festival em Paris. Foi o primeiro de uma série de prêmios. A fabricação artesanal é segredo. Mas Martin cede. Explica passo a passo da produção. Primeiro é feito um marzipan de pistache. Ele é coberto com uma massa de açúcar e amêndoas. Uma bola é colocada num palito para depois ganhar cobertura de chocolate meio amar. Está pronto. Excelente. Eu tenho muito orgulho do negócio, diz Martin. Vendo os bombons com um sorriso no rosto. Gosto do produto. Acredito nele. Eu gosto desse produto. Eu acredito nisso. O sorriso também tem outro motivo. O sucesso nas vendas, é claro. Cada unidade sai por 90 centavos de euro. Cerca de 2 reais e 50 centavos. Se todo ano 2 milhões de unidades são vendidas, a cafeteria fatura 5 milhões de reais. Isso, só com os bombons do Mozart. Esse turista veio da Alemanha e comprou para toda a família. Toda vez que eu visito Salzburgo, venho aqui e compro alguns, diz ele. Vai, Salmo. Salmo. Ficou com água na boca? O jeito é viajar para Salzburgo. Porque Martin ainda não tem planos para exportação. Ficou com água na boca?